A convivência entre o cidadão e a cidade serviu de inspiração para os trabalhos produzidos por alunos do projeto Valores de Minas. São telas, grafites, esculturas e histórias em quadrinhos. A arte que transforma a vida de jovens da capital. O coral dos alunos de música do Valores de Minas deu o tom da exposição. A vida na cidade grande retratada sob o olhar de cada jovem habitante. Nas histórias em quadrinhos, situações do cotidiano, vivências que também estão nas pinturas. É bom que a gente pode se inspirar, jogar tudo o que a gente sente num papel, numa escultura, num grafite. A gente ficou pensando qual seria esse tema que os meninos se identificam com ele. E aí nisso veio a cidade, claro. Mesmo que tenha alguns alunos que ainda moram na periferia, que ainda moram em Samará, eles têm esse programa de inclusão também. Então, tem essa coisa da vivência na cidade, como que é esse impacto da cidade na vida deles. Assunto que interessou o Pedro. O grafiteiro pintou quadros e criou uma história em quadrinhos. Estou retratado com as pinturas que eu faço com os meus amigos pela cidade. Pelo fato de a gente ser grafiteiro e sermos skatistas também. Todas as obras são de participantes do projeto. Desde 2005, alunos de escolas estaduais têm aulas de arte, onde aprendem música, dança, teatro, circo e artes plásticas. O que a gente percebe é que durante um ano o processo de amadurecimento faz com que saiam desse projeto jovens cidadãos dispostos a transformar a realidade que eles vivem. O que você acha que a arte traz de benefício para a sua vida? Educação e disciplina. Por que disciplina? Porque ela me ajuda a encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu acho que é certo e aquilo que realmente eu devo fazer. A exposição pode ser vista até o dia 19 de setembro no Palácio das Artes. A entrada é de graça.